Bem-vindos ao canal Pipoca Flamejante, e sem muita enrolação, nesse vídeo vamos apresentar quais as estréias de abril. Começando pelo cinema, já nessa semana, no dia 7, Sonic 2, o filme. O filme é dirigido por Jeff Fowler e o enredo de Sonic 2 é baseado na série de jogos de videogame do Ouriço Azul. E uma novidade é a chegada do personagem Knuckles, já conhecido aí da galera que curte o Sonic. No dia 14 tem Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, o terceiro e último filme dessa franquia do mundo de Harry Potter. A sequência terá mais uma vez a direção de David Yetz, com o roteiro escrito por J.K. Rowling, a autora dos livros da franquia Harry Potter, e também Steve Close. O novo enredo aprofunda a vida do lendário diretor de Hogwarts, Dumbledore, interpretado por Jude Law. E lembrando, conta agora não mais com Johnny Depp, mas sim com Madis Mikkelsen como Grindelwald. No dia 21 tem The Northman, podemos chamar de O Homem do Norte, um filme com temática viking, ambientado durante o século X na Islândia. É dirigido por Robert Eggers, que dirigiu O Farol e A Bruxa. No elenco tem Alexander Skargad, como Príncipe Hamlet. Além dele, tem Enia Taylor Joy, Nicole Kidman e William Deffo. E a produção é baseada em Hamlet, de William Shakespeare. No finalzinho de abril, dia 28, uma comédia, O Peso do Talento. No novo filme de Nicolas Cage, o ator interpreta ele mesmo em uma ficção onde, depois de perder seu dinheiro, o personagem homônimo de Nicolas Cage precisa recuperar-se financeiramente. E a solução do problema foi aceitar o valor de um milhão para ir à festa de aniversário de um superfã que também é um chafão do crime. O elenco também conta com Neil Patrick Harris, de How I Met Your Mother, e a produção é da Lionsgate e da Saturn Films, produtora fundada por Nicolas Cage. Indo para a Netflix, alguns destaques são as novas temporadas de Elite, série bastante popular por aqui e que apresenta novos personagens. Tem também Better Call Saul, spin-off do clássico Breaking Bad, em sua última temporada, com esses novos episódios. Estreia de novos episódios de Ozark e a sitcom brasileira A Sogra Que Te Pariu, de Rodrigo Santana. Já nos filmes, vem aí Metal Lords, Senhores do Metal. É isso aí. Para quem curte metal, uma comédia sobre amigos adolescentes que formam uma banda de metal no colégio e tentam vencer um concurso. A Batalha das Bandas. Detalhe, o filme é feito pelo criador de Game of Thrones. Ah, e para o final, deixei A Princesa Yakuza, filme baseado em uma HQ brasileira chamada Samurai Shiro, do Danilo Beirute. Vocês estão vendo aí algumas imagens. A HQ tem uma edição pela Dark Side Books, para quem quiser conhecer. E sobre o trabalho do Beirute, o autor destaque para o popular astronauta magnetar, e sua continuação, Singularidade. Uma das vertentes da linha de MSP que apresentou novas roupagens para personagens da Turma da Mônica. Então é isso. Logo sai uma outra parte sobre outros streamings. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma